E aí galera, Leandro Lima na área. Uma coisa me faz pensar com os meus botões. E se fosse o Lula que tivesse pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? E se fosse o Lula que estivesse fazendo a seleuma? E se fosse o Lula que estivesse gerando uma confusão? O que iria dizer a mídia? O que iria dizer a grande mídia? O que iria dizer os oposicionistas? O que iria dizer as outras pessoas? O que iria dizer os mimimi nas redes sociais? Te garanto que o barulho seria bem menor. Mas como é o Bolsonaro, aquele maluco que entrou no Palácio do Planalto, pegou a chave do cofre e jogou fora, não está dando mídia para a Globo e nem para as demais grandes mídias, fechou o cofre da corrupção? Ah, esse não pode, né? Esse não pode lutar contra o sistema, o STF, que agora instaurou, de fato, crime de opinião no Brasil. Você não pode falar nos intocáveis, dos imensuráveis, você não pode falar nos senhores de toga, porque você corre um sério risco de ser preso, de ser preso pelo STF. O mesmo que pode, depois de todo o processo em andamento, te julgar e te condenar. Não, se fosse o Lula, ia ser passado o pano, ia ficar tudo bem, mas é o Bolsonaro, o maluco que está no Palácio do Planalto. Quisar o único que está lutando contra esse grande sistema que estamos vivenciando no momento. É, eu vivi para ver isso, os meus pais viveram para ver isso, e, quisar, se continuar do jeito que está indo, talvez os meus netos não verão isso. É, para que caminho se caminha o Brasil? São grandes reflexões que devemos pensar na nossa família. Grande abraço, fique com Deus, e até o próximo.